Bom, começando aqui a gravação, Luiz, Luiz, por favor, Luiz, por favor. Vai tomar no cu do Sergi. Cala a boca. Luiz. Sergi. Boa noite. Boa noite. O seu nome, por favor. Meu nome é Gabriel. Você é o que? Segurança da festa? Sou DJ. DJ, legal. Vamos começar uma entrevista agora com os integrantes da... Da festa. Da festa, da festa. Movimentada, tem essas gurias. Pra quem tá filmando, não vai aparecer. Tem aqui. Nossa, temos um racista aqui. Racista. Que escorrega no negão e toca a mão no pão. Vai caralho, vai caralho. Aí, a bateria fraca. Se liga, moleque. Se liga. A gente vai tudo morrer, irmão. Bandido, bandido. A gente vai tudo morrer. Acompanha, acompanha. Hélio Costa, gente, amiga. Opa, opa, opa. Começamos agora a entrevista com o Pegador da Noite aí, né? Que eu não vou usar muitas palavras pra declarar isso. Eu gostaria que você desse uma palinha aí do... Que é o apetite ali que aconteceu. O que aconteceu com a florinha ali? É. Oi, recebi um chupão, mano. Caralho, mostra, mostra. Acho que não dá de ver. Flagra, flagra. Não tem nada, mentira. Ninguém. Ninguém. Vai, vai, vai. Vá, te bora, vá, te bora. Eu acho que tu pegou aquele loirinho lá, hein? Ô, Botoqueiro, dá um tapa no Vizu, viado. Dá um tapa a peça que o cara tá, velho. Cara, ninguém tem o que eu posso usar. Não, dá um flagra no sol lá em cima também, velho. Jogador caro, jogador caro. Cara, você tem que saber que... Cara, você tem que saber que... Tá, beleza, velho? Agora é preciso usar o óculos, tá ligado? Porque você tem que usar esse flash aí do caralho. Pô, chegou alguém aqui do ladinho aqui, gostou. Senhor Daniel, como vai, como vai? Muito bem, vocês. Vai caralho, vai caralho. MC Champion da área, moleque. Como é que é o... Vamos lá, manda, manda. Boa noite, meu caro amigo. Tem muita luz. Essa é a intenção, essa é a intenção. O que é que você quer saber? De acordo com... O que é que tá rolando? De acordo com... Sai! De acordo com o que tá rolando aqui na festa... Oi! Então, você ainda aparece? De acordo com o que tá rolando aqui na festa, você... Você declara que... Que o que, cara? Que o que? Que a música tá envolvente... É, bota aí de mouse aí, pô. De forma... A música tá meio devagar, porque tipo... Quando ele toca, ele tipo... Ele não toca, toca, assim. Tem que botar eletrônica! Resumindo, resumindo. Ele toca, mas ele não toca. É isso? Exato, exato. Boas palavras, boas palavras. Obrigado, obrigado. Boas palavras. Amanda ali, Amanda. Amanda. Olá, que tal? Olá, que tal? Olha a jogadora. Olha a jogadora. Olha a jogadora. Olha a jogadora. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. De novo, velho? Nossa, tá importante. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Bota na tela, na tela. Bota na tela, na tela. Pera aí, faz pose, faz pose, faz pose. Pera aí, pera aí. Aê! Aê, ó. Aqui, ó, boleiragem, aqui, ó. Boleiragem, momento boleiragem da festa. Boleiragem da festa. Boleiragem da festa. E aí, só. Beijo lá, gente. Boleiragem da festa. Boleiragem da festa. E aí, jogador, jogador. Boleiragem da festa. Carriu! Carriu! Meu Deus, filho da puta! Ei, caralho! Momento de arreia aqui! Momento de arreia! Demorou! Você tá com dor de barriga? Tô morrendo de dor de barriga! Posso mijar? Deixa ele! Vai lá, vai lá, vai lá! Pegue, pegue, pegue! Hanold, pode! Tá tudo liberado! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus! Como é bom ser vida champion! Ixi, mano! Meu cabelo mais pega o triunfo! MC Champion na arreia! Ô, Pelê! Pelê! Abre essa porra! Abre essa porra! Bacaralho! Bacaralho! Pinte pequeno! Fimose! Grande Fimose! É... Estamos aqui fazendo uma... enquete... Para o Blog das Taradas! Para o Blog das Taradas! Estávamos aqui... Passando e já vimos que... A sua presença na festa é muito... Grande do drama! Sensato e a lama! Sim! Eu gostaria de saber... O que você acha desse rap que agora... Infiltra na cabeça das pessoas e... Não tem vez em dia! E gera na mente! Não tem vez, irmão! Não tem vez, irmão! Na minha humilde... Residência! Não! Na minha humilde... Opinião! Rap é uma coisa que retrata... É um estilo de música! Que retrata... A vida das pessoas! Essas vidas boas ou ruins! Então, esse novo estilo... É muito bom! Boleiragem! 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 Momento boleiragem! Cuba! 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 Isso aí! Isso aí! Boleiragem! Ei! Que vontade de dar um rabo, hein! Não, não, não! Aê! 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 Não fui eu! Não! Eu fui eu! Aê! Aê! Mas já passou! Não! 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 Só o jogador caro então! Tamo aí pai e eu saízinho! Chegou a gatinha ali ó! É o clipe, é o clipe da música Tá olhando? Não, parece Não, parece Tudo bem que eu sou Superstar, mas não precisa Vai no polímpico, vai no polímpico Oi jogador Oi jogador, falei, entrevista, entrevista Olá pessoas Dá uma lambidinha aqui Vou lampe ali Por que tem eles tão fortes na minha cara E eu não consegui vir, porque ele tá atrás Assadinho estar ali Oi Assadinho Breno, meu parça Breno, parça, meu Legal, Breno, Breno irado Breno fazer isso Não é meu namorado Não é meu namorado Vai te meter, vai te fuder, vai te fuder Não é meu namorado O bagulho é o seguinte Vamos flagrar o Rafael E a Rafaela Ele tá num momento de expulsão Bom gente, nós estamos aqui para Para fazer uma pequena entrevista No nosso Primeira visa japonês Multi Japonês, primeira visa Multi Rio de Janeiro Primeira visa né Foco, foco, foco Foco, foco Avisa O que você acha da ideia de Avisar primeiro Sugar todo o nosso oxigênio Com esse mega nariz Eu acho que você tem que avisar primeiro O japonês, pô, tem que avisar Pra mim você deveria ser Erador de filme de terror Já que Temos uma pessoa se escondendo Ao fundo Comente o assassinar Que eu quero mostrar o rosto Tá de sacanagem Tá de sacanagem Foca a mão Foca a mão O japonês Foca a mão Avisa japonês Foca o nariz Foca o nariz Avisa japonês Pô, não foge Foca o nariz Vaza, vaza Rapaz Vaza Vaza Bom, agora estamos aqui Para encerrar a matéria Não, tira essa luz Tira essa luz Isso aqui é jogador cara, irmão Isso aqui é jogador cara Esse meu neguinho aqui, ó Vai pra seleção Dá uma palinha Dá uma palinha Dá uma palinha Bom, bom, bom Mostrou futebol Mostrou futebol Mostrei Estamos agora no projeto De encerramento Da nossa entrevista Aqui na Como que é o nome Da festa mesmo É Festa do Rafa Festa na casa do Rafa Rafa Festa de encerramento Das Olimpíadas 2012 Colégio Cruz Souza Opa, opa Como que é? Como que é? Foco, foco Festa de encerramento Das Olimpíadas Colégio Cruz Souza 2012 E quem foi o campeão No futsal Que eu ainda Não me informei Nosso querido Terceiro B Bicampeão, né Aê Aê Uma salva de pau O que será De pau Boa, coisa linda E aí, tu não se filmou, irmão? E aí, beleza? Continuando aquele Processo de encerramento Que eu tinha falado No anterior ali Do motoqueiro Chegar aqui na Parada É Rapaziada Tá muito doida E É Boa, boa, boa MC Rodolfinho Vem aí, galera Vamos dançar Valeu, rapaziada Até mais Valeu